Curso não aprova ninguém, cara. Eu já falo isso há bastante tempo, sempre acreditei nisso e vou continuar acreditando, não é porque a gente teve um bom resultado agora, os nossos alunos tiveram um bom resultado agora na prova da SpaceX 2021, para ingresso em 2022, que eu vou começar a falar coisas do tipo, ah, o Elite 1000 aprovou tantos alunos, tantos candidatos, ah, o Elite 1000 teve o 01 e o 02 do concurso da SpaceX negativo, inclusive com relação ao 01 e ao 02 da SpaceX esse ano, eles foram alunos do Elite 1000, sim, o 01 foi aluno da nossa turma 2021, inclusive eu falo lá na publicação que eu fiz lá no Instagram, que é super normal que vários alunos se utilizem de mais de um curso online, então vocês talvez tenham visto aí que outros cursos, né, falaram que o 01 e o 02 foram deles, né, estudaram com eles, tudo bem, não tem problema algum, mas o fato é que o 01 da turma do concurso da SpaceX 2021, ele estudou na turma 2021 do Elite 1000, né, inclusive, eu não sei se ele estudou muito com a gente, agora, se você observar aí nas métricas, né, porque a gente consegue acompanhar as métricas dos alunos, ele nesse um ano acessou a nossa plataforma mais de 600 vezes, então, se em um ano o cara acessou o nosso curso mais de 600 vezes, eu acredito que pelo menos um pouco ele estudou com o nosso material, né, então, eu acho que nós temos aí uma parcela na direção, no direcionamento que a gente deu para esse aluno, porém, o mérito é 100% do aluno, cara, 100% não, eu diria que é 95% do aluno, talvez 1% aí seja do curso, né, uns 3% seja da família, tá, e 1% seja sorte, e 100% é de Deus, então, o 01, ele estudou com a gente na turma de 2021, inclusive, eu conversei com ele por telefone, né, é um garoto, porra, super, super gente boa, tem 17 anos, humilde pra caramba, lá do Rio Grande do Sul, e ele me falou que ele, não sei se ele descobriu, mas ele assistia, descobriu os concursos militares através do nosso canal, mas ele assistia bastante os nossos conteúdos aqui no canal, começou a estudar com a gente em 2020, né, se não me engano, no final de 2020, estudou com a gente, né, por um bom período aí, em 2021, ele começou a, em abril, mais ou menos, segundo o que ele me falou por telefone, ele começou a fazer um outro curso também, que ele ganhou uma bolsa lá, um outro curso online, e não tem problema algum, cara, isso é muito massa, eu fico muito feliz de, de certo modo, ter feito parte, não somente eu, mas os nossos professores, a nossa equipe, ter feito parte desse seu sucesso. O 02, né, do concurso desse ano, ele estudou com a gente, né, na nossa turma 2020, tá, então, eu também deixei isso bem claro, lá na, na, lá na, na publicação que eu fiz, a 05 do concurso feminino, né, a 05 das mulheres, ela estudou com a gente na turma de 2020 também, tá, e aí, nós tivemos aí, num total, 72 alunos que foram aprovados, né, que estão lá na lista de aprovados, e que são alunos do Elite 1000, e eu fico muito feliz com isso, eles foram aprovados por mérito próprio, não são aprovações do Elite 1000, há quantos alunos o Elite 1000 aprovou? A gente não aprova ninguém, quem se aprova é o aluno, você pode comprar todos os cursos do mundo aí, todos os cursos que existem, comprar todos os livros que estão previstos lá no edital, e mesmo assim, você, a sua vontade, a sua disciplina, a sua vontade de vencer, a sua determinação, é que vão ser o fator determinante pra você vencer ou não, tá, eu vou continuar falando isso para os nossos alunos, e para os nossos alunos e para quem nos acompanha também, tá, porque, exatamente, né, se não fosse assim, por que que a gente teria uma mentoria no Elite 1000, cara? Por que que a gente iria tratar de assuntos envolvendo a parte psicológica, a parte de organização, né, se fosse só o curso, né, se fosse só as aulas, né, que o material que determinasse a aprovação, não faria sentido a gente ter uma mentoria, a gente ter, trazer militares aí da ativa, o capitão Cacavo, a sargento Marcela, o aluno Baltar, que presta monitoria de matemática para os nossos alunos agora, né, a partir da turma de 2022, tá, isso é um direcionamento, um algo a mais que a gente sabe que é muito importante, mas, repito, o curso não aprova ninguém, então, parabéns aí a todos os alunos que foram aprovados, alunos que são do Elite 1000, alunos que não são do Elite 1000, e parabéns para você que não foi aprovado ainda, mas vai continuar lutando, vai continuar dia após dia vencendo essa batalha aí que eu sei que você está travando contra você mesmo, contra a sua ansiedade, contra os diversos fatores aí, né, insegurança, é um processo de autoconhecimento que você está passando e tenha certeza, cara, você não será a mesma pessoa quando você estiver ingressando lá nos portões da sua escola que você está estudando, você não será, tá, você já será uma nova pessoa, porque o processo de preparação para um concurso, ele já é um processo transformador, beleza, então, parabéns aí para todos e, em especial para o 01, né, eu não consegui falar com o 02, não consegui falar com ele, consegui falar com o 01 e com a 05, e nós vamos enviar aí um kit militar, tá, um enxoval militar, tanto para o 01 quanto para a 05, não importa aí, cara, se eles estão aparecendo aí, eu vi, algumas pessoas me falaram, ah, eu vi o 01 no Instagram de outro curso, não tem problema, cara, você faz parte da Tropelite 1000, tá, a gente sabe disso e você vai receber aí na sua casa um enxoval muito massa que eu vou preparar pessoalmente para você ir para a 05, tá, com farda, com coturno, com vários materiais legais aí, para que você já possa ficar mais bizurado nesses primeiros dias da sua formação, tranquilidade? Lembrando que entrou na SpaceX, negão, acabou a hierarquia do concurso, o 01 e o 01 último é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá, então tem que dar o gás lá na escola de formação também, porque eu já vi muito, muito aluno, tá, inclusive na minha turma, eu já falei isso, né, o 01 da minha turma de infantaria foi majorado, foi majorado no concurso, então não é porque o cara foi 01, 02, 03, 0 caralho, que ele vai chegar lá na SpaceX e vai desembocar, não, tem muita coisa a mais na formação do que simplesmente a teoria, né, e lembrando ainda outra coisa, né, que além da parte teórica, vocês têm que estar preparados para as outras etapas do concurso, beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, fé na missão e não deixem nunca de ser um aluno, um aluno ativo, um aluno que busca a sua, um conhecimento de forma ativa, é isso juntamente com a sua determinação que vai fazer você não, não, não desistir e vai fazer você chegar lá. Um abraço, fé na missão, tchau, tchau.